Sem você aqui Sem você aqui Na sua sensualidade Eu tento refletir no tipo de zaga Fria, chuva, tensa Sem você aqui é sempre assim Ando escuro, essa solda não é maior Na nebrina, ao amanhecer ou no calor do sol Tô me sentindo só, com você quero acordar O vazio é bem maior, ninguém preenche o seu lugar Vamos juntos se amar Com seu jeitinho me encanto Sabe que eu não resisto, seu estilo é citane É muito aconchegante, fala aqui no meu ouvido Seu cheiro de jazmim, seu corpo afrodesíaco Me chama de marido, rola pra lá e pra cá A cor dos seus olhos brilha como a luz de um mar Não paro de lembrar nossos momentos Não esqueço, minha mão estilizando na sua pele de pêssego Assim eu enlouqueço, sei que tu me deseja Chega, respira fundo, quando me puxa e me beija Corango ou cereja, eu fico sufocado Encoste no seu corpo, coração acelerado Me chama de safado Diz que as outras é escrota Grita que eu não preste, fala que eu tô com as outras Que eu sou vida louca e curto até amanhecer Mas no meio disso tudo não consegue me esquecer Tanto tempo sem te ver, não sei qual é dessa vontade Na hora de dormir, vixe, é a pior parte No meu pesadelo o roteiro não foi igual Mas no meu sonho bom você é atriz principal Mesmo se não for real, carotona pode pá Fala que me ama, que eu gosto de escutar Ninguém vai acreditar, esse não é o Alex não Que escreveu e fez a letra Do clube dos potão, de novo uma contradição Vencei nisso também Mas vou fazer o que se eu tô gostando de alguém Só que não valorizei a minha humilde cinderela Só sobrou lamentações, queria dar um abraço nela Um rolé da favela, já já eu chego aí Não ia na casa dela, ela em ponto de explodir O tal livro que eu não li pra escrever Versos bonitos, não preciso estudar tanto Pra mostrar o que eu sinto No momento eu sinto isso, não acredita, tenha calma Meu coração não é de pedra, tô sentindo sua fala Um sonho louco da hora, só nós dois, mó doideira Com pétolas de rosa e água morna na banheira Você queira ou não queira, toma a mesma decisão A peça olhando nos seus olhos, não consegue dizer não Sentiu a pulsação do meu carinho, sente sede Puxou no seu cabelo, você sobe nas paredes Perteu de mim se deite, além do ver você dormir Sua ausência me perturba, é triste ser você aqui Pra que vou persistir, hoje não vou sair Deu bem ligar pra mim, não vou tentar fingir Pra você escrever, não deu pra você vir Aqui tá tão ruim, precisa sem você aqui Diz que não tá afim, que não quer se iludir Amor não fala assim, machuca seu neguim Precisando de ti, vem comigo fugir Se esconder por aí, tá foda sem você aqui Quem vai substituir com outra vai ser diferente Com ela eu me arrepio, beijo delicadamente Sua boca calhenta e é quente, eu não resisto Com aquele lingerie que me deixa enlouquecido Mesmo time, mesmo estilo, regatinha na que trinca Com a blusinha da garra Você vai ficar mais linda, mais linda do que já é Na semana, a noite toda Olha pra mim, diz que quer Assim o lequinho endoida Sei que não vai da outra Tô na minha, eu na tua Vamos fugir, arrumar um canteu por trás da lua Em hipótese alguma, era pra eu ter dado tempo Mas surgiram rumores de desentendimento Incidente, eu só lamento aqui com ela Quem me dera, com seu jeito reservado Vulnerável e sincera Espero, vou voltar, minha paciência é pouca Na sua passividade vai renascer nossas forças Você é merecedora da letra do NSC Precisa falar o nome, cê sabe que é pra você Minha deusa esquecer, sem ela Me sinto sozinha, que louca, pegada da louca Sua maneira gentil Seus pedaços, seus carinhos Saborear sem falsidade Dividir, retribuir, privar sua intimidade Se eu sou rei, sua majestade Você minha rainha, alteza Se eu fizer papel de brisco Você faz o de princesa Acentuada a natureza Vem comigo respirar Se tu se perder na floresta Eu me ponho até encontrar Não vou parar de sonhar Desvendar os seus mistérios Hoje foi que eu notei Olha só o que é você que eu quero Tem o que te encontrar rápido Em meio a esse escuro Em ambos os lados tem um sentimento puro Seria um absurdo Só falar as coisas boas Primeiro cuida, se apaixona E depois magoa Sei que você me completa Nosso momento é assim Quando eu penso em você Não posso deixar de sorrir É sempre assim Volta pra mim Depois me larga Vai embora Mas você surpreendeu Você permanece na minha memória Vem pra mim, pô, não enrola Pô, me inspira, me beija Quem realmente eu sou Sou o que você deseja Nega, onde quer que esteja Me ajuda a amadurecer Nas minhas digitais Já tenho um pouco de você Não queria te perder Só nós dois no nosso meio Você tem a forma exata Que preenche meu vazio Seu orgulho destruiu Esse sentimento é bandido Pelo seu te machuquei Confesso, tô arrependido O poder do seu sorriso Não era pra tá distante Você é como uma bicha Diz quem tá alucinante O tempo fecha, radiante Trova, chuva, vai cair Mais uma daquelas noites frias Sem você aqui Pra que vou persistir Hoje não vou sair Deu bem ligar pra mim Não vou tentar fingir Pra você escrever Não deu pra você vir Aqui tá tão ruim Precisa sem você aqui Diz quem não tá afim Que não quer se iludir Amor não fala assim Machuca seu neguinho Precisando de ti Vem comigo fugir Se esconder por aí Tá foda sem você aqui Sem você aqui